No pequeno espaço de sua casa, mãos calejadas e experientes dão vida nova às tarrafas, que já viram dias melhores. Assim, o Fernando detalha com paciência o ofício que aprendeu ao longo dos anos, consertar tarrafas. É quando quebra maia, não vão pescar, quebra maia, sabe? Aí desembeta, aí traz pra mim, consertar tudo. Aí é novo serviço. Chega aqui, as malhas estão toradas, aí qual é o passo a passo que você faz? Quando começa, tem que começar do começo, quando quebrou. Do começo aqui, aí vai fazendo as maias pra renovar ela. Daqui pra cá é velha, daqui pra cá é nova que eu tô fazendo. Tá vendo? Aqui quando terminar, embeta ela torinha e tá pronta. Aí no caso, né, quando você vem fazendo peça por peça, aí como é que você mede aí, como é que você faz essas peças por peças? É pura maia, maia de nove, aí tem que fazer a medida de nove centímetros, cada maia dessa. É nove centímetros. Se for de dez, vai aumentando, sabe? De centímetros em centímetros. Aí é maia por maia, pra ficar uma medida só. Porque se ficar maior ou menor, dá diferença. Aí tá falando, não abre direito. Os materiais utilizados são selecionados cuidadosamente. As linhas de nylon são preferidas pela resistência e durabilidade. As agulhas são caseiras e juntando com a experiência, o resultado é positivo. Aí tem a agulha especial e a linha? Tem. Essa daqui é a 0,40, essa linha. Aí tem a 0,25, a 0,35, 0,60, 0,50 e aí por aí vai. Vai por o tamanho da maia, sabe? Aí pra poder a gente comprar a linha. Não é toda a linha que ele faz, não. Cada maia tem uma linha diferente. Aí quando tá fazendo aqui, dando esses nós, veja só como é que ele faz, né? Vem com a agulha. Pegamos aqui, dá um laço pra prender ela pra fazer a medida. No caso é como se fosse dois nós, né? É, é três nós aqui. Três. É um pra pegar, pra segurar a medida certa e dois pra fechar ela, pra não correr a maia. Essa maia tem que ficar presa aqui. Aí é três nós. Quando escapar a luga, a gente tem que dar outro seguro pra ela não correr a maia. Ficar tudo certinho. Aqui essa correu, tá vendo? Essa correu. Aí a gente tem que reforçar ela. Aí dá dois por fora, um por dentro, ela tá presa. E assim vai fazendo até chegar no final. No final. Ela corta lá e começa de novo lá pra cá. Até chegar na altura certa. Porque aqui é o saco da tarrafa. Quando der a virada aqui, faz o saco pra segurar o peixe. Aí no caso é contado quantas malhas é? Não, é por crescença. Tarrafa é por crescença. Aqui é por lá tem uma crescença. Vou mostrar uma aqui pra vocês verem as crescenças. Pra aumentar. Pra ela aumentar, pra ficar larga, sabe? Aqui ó, aqui ela vai crescendo. Ela começa um pouquinho. Isso aqui é a crescença. Aqui pra cima tá a medida. Aqui pra cima já aumenta uma maia. Cada carreira dessa, duas, três carreiras aumenta uma maia. Isso aqui é a crescença dela. Pra essa parte de baixo ficar mais alegre sendo, sabe? Porque ela é bem estreitinha lá em cima. Aqui pra ficar larga. Mas assim, o saco, pra saber o tempo, o tamanho certo do saco. Se for pra ficar com dois palmos, dois palmos, aí tem que fazer quatro palmos. Por causa da virada. Ah, você mete no palmo então. Aí a virada aqui ó. Se ela for pra ficar com dois palmos ou três palmos, aí tem que aumentar aqui. Pra ficar com três palmos, com dois palmos, tem que fazer quatro panos de saco. Pra quando virar ficar com dois. Pra ficar o saco pro peixe cair dentro. Ficar dentro. Pra ficar de jeito aqui, olha. Aqui tá pronto, ó. Aqui tá pronto. Olha o saco dela aqui, como é, ó. Tá vendo? Aí tem que fazer duas vezes. Pra quando virar e subir os tênis, fica esse saco aqui. Pra segurar o peixe. E o peixe dentro d'água, ele corre dentro desse saco. Que não vai nessa rede. Tem muito peixe que não vai nessa rede não, sabe? Peixe é grana. Tem rede que é específica pra cada peixe ou serve pra todo peixe? Não, esse aqui serve pra todo. Só não pra piaba. Tá vendo? Mas é peixe meio quilo acima. De acordo com o tamanho, né? É o tamanho da maia. É do peixe. É que a rede também é por maia. O peixe maior, a maia é maior. Tá vendo? Rede. Mas tarrafa não. Tarrafa pode ser de qualquer tamanho. O problema é ter o saco grande. Segura todo peixe. O Fernando reside e trabalha no bairro do Conjunto Habitacional Pedro Ferreira, em Sumé, no Cariri, Paraibano. E com este trabalho, ele consegue uma renda extra, além de ajudar os pescadores que necessitam deste serviço. Pode procurar que aqui eu resolva parar na hora. Aí você cobra quanto, assim, pra consertar? Vai por o estrago que ela tiver. 50, 40, depende do estrago que ela tiver estragada. Até 100 reais tem. Depende do problema que ela tiver. É difícil vir sempre tarrafa pra cá. E 100 abaixo é o preço dos consertos? Vai por a tarrafa. E 100 abaixo já tá ajeitando. É só procurar por quem aqui no Pedro Ferreira? Fernando. É só procurar o Fernando aqui. O pai de Chiquinho, pronto, é da hora. Chiquinho é o menino de consertação. O meu. Então tá aí, né? Quem deseja consertar a sua tarrafa, você vai procurar Fernando aqui, conserta a tarrafa, no Conjunto Habitacional Pedro Ferreira, em Sumé, e estará realizando o serviço.